Música Música Amores, tudo bem com vocês? Bom galera, eu estou muito feliz mesmo Né? Porque no outro Vídeo da apresentação, gente 80 irã visualizações, vocês tem noção Do que é isso? Pra mim É muita coisa, né? Porque Eu nem imaginaria Que iria ter nem duas visualizações Né? Então Eu estou muito feliz e eu Cara a visualização, gente, eu pulava de alegria Eu não consegui dormir, esperando Mais uma visualização, e aí a primeira inscrita Comitou, Lorena, um beijo Eu fiquei, gente, emocionada Vocês não tem noção E aí quando eu vi Minha linda Kézia Eu amo ela, gente, ela também comentou No meu vídeo, ai, meu Deus do céu Fiquei louca da vida Mas hoje, galerinha, eu estou trazendo pra vocês Né? Dicas de Como economizar no noivado E falar um pouquinho sobre o meu noivado Não é isso? Então vamos lá, gente A primeira dica Né? Pra Você que está aí Economizar no noivado É Entender as suas condições Gente, assim como no casamento É... É... Pra poder É... A gente Fazer o nosso casamento Que do noivado não é diferente Eu sei que tem vários tipos de noivado Gente, tem o noivado Aquele que é surpresa Tem o noivado Aquele que é... É... Só a família É... Em casa mesmo Mas eu estou falando aqui Daquele noivado Que você chama Os seus amigos mais próximos Claro É... Toda a sua família É... Ou um pastor Ou alguém pra estar ministrando Isso aí é mais um noivado, né? É... Cristão Mas mesmo assim Se você não é cristão E mesmo assim Quer fazer aquele noivado É... Que todos os seus amigos Vá Que tem uma pessoa responsável Pra estar ali É... Auxiliando Pra estar ali orando por vocês Então, gente Tem muitas coisas Que você pode fazer no noivado E que você pode gastar... Que você pode gastar pouco Mas primeiro você tem que entender Quanto você pode gastar Eu e Danilo A gente entendeu Quanto a gente poderia gastar E a gente correu atrás Então... Vamos lá Segunda dica, né, gente? A segunda dica Que é... Seja criativa Gente, no meu noivado Eu fiz praticamente tudo Tá? Da comida Até os... Os... É... Os detalhes Então assim Eu fui muito criativa Economizei muito no meu noivado E o meu noivado Foi lindo Foi o meu noivado Mais lindo de todos, né? Claro que foi o meu noivado Então foi o mais lindo de todos Mas é sério, galera Escolha a cor Veja qual adereço Você pode agregar essa cor Pesquisa Eu pesquisei muita coisa na internet, gente E eu aprendi a fazer muita coisa Eu sozinha Fui fazendo muita coisa Sabe? Sem olhar na internet Olhando na internet Pegando inspirações Então dá pra fazer uma coisa legal E a terceira dica, galera É... Pelo amor de Deus Não contraste alguém Pra fazer o seu noivado Gente Pega a segunda dica Você pode criar o seu noivado Você pode fazer Pra quem contratar uma pessoa Pra decorar Eu já vi muitas pessoas Amigas minhas Querendo contratar pessoas Pra fazer o noivado Querendo botar isso Querendo botar aquilo Gente O noivado É... Ele tem que ser uma coisa Simples Né? Bonito Tá muito Pra ele ser desse jeito Tá legal, galera? E agora vamos pra quarta dica Gente Essa é muito importante Não liguem Pra as opiniões Por quê? Porque assim Às vezes a pessoa Vai dar uma opinião E ela acaba atrapalhando Uma opinião construtiva De uma pessoa Que goste de você Que realmente Esteja ali com você E esteja ajudando demais Você aceita Mas uma pessoa Que não tá nem Por dentro Primeiro Do que você pode gastar Não é? E Quer me dar opinião No meu noivado mesmo Gente Teve pessoas que falaram assim Ah, por que não monta uma mesa De fruta? Por que não faz um coquetel? Eu fiquei assim Poxa O pessoal nem sabe As minhas condições Né? E já tá dando Né? Aquela opinião Que É... Pra mim Não é construtiva, velho Porque se você fala assim Cris, você tem condições De fazer uma mesa de frutas Ia ficar legal Aí eu iria falar Ô minha linda Realmente eu não tenho condições Mas eu vou fazer aquilo Que tá de acordo com minhas condições Porque galera Tem gente que vai falar assim Pra você Você tá gastando demais No noivado Tá parecendo até casamento E tem outros que já vão Achar um absurdo Você não colocar uma mesa de frutas E um coquetel No seu noivado Entendeu? Então são Coisas muito propostas Que O que eu digo O que eu digo a vocês aqui O meu conselho é que Façam o que vocês Podem fazer Tá bom? E o que vocês acham bonito fazer Não liguem se falam assim Ah, cota a frente Faça o que vocês querem fazer Tá bom? E voltando pra segunda dica De acordo com as condições Que você Tem Tá legal? E gente É... A quinta dica Né, gente? Eu acho que é a mais importante De todas Né? Programa o seu noivado Gente Programa em tudo certinho Eu tenho mania de tudo escrever Eu tenho mania de tudo Sabe olhar nos mínimos detalhes Eu sou uma pessoa Muito detalhista Então assim, galera Programa em tudo Sabe? Programa em horário de cada coisa Mesmo que não aconteça Tudo como programado No meu não aconteceu Tudo como programado Mas algumas coisas essenciais Que deveriam acontecer Naquele horário Aconteceram Tá legal, gente? Então, por favor, galera Programa o seu noivado Tem um mês pra programar? Programa em um mês Tem uma semana pra programar? Programa em uma semana Tá bom? E assim Façam tudo com antecedência Também, gente Principalmente se você for fazer Todas as coisas Eu vou mostrar Algumas coisinhas Que eu fiz As fotos vão passar Aí pra vocês E se vocês quiserem Que eu Faça um daua Um da... Eu não sei falar esse nome não, gente Um... Se vocês quiserem que eu faça Não faça você mesmo Um das coisas que eu fiz No meu noivado Eu posso estar fazendo pra vocês, tá bom? Porque eu fiz muita coisa mesmo, gente Tem até aqui umas coisinhas, ó Algumas coisinhas que eu fiz As letras que eu fiz Que estão aqui Vão ficar pra sempre comigo, né? Ó as florezinhas que eu fiz Eu, gente Fiz essas... Essas coisadinhas aqui, ó Essas foquinhas Essas foquinhas Foi a mesma que fiz Eu posso estar ensinando a vocês a fazer E o mais legal de tudo É que fica uma coisa bem, né? Aqui eu desmontei pra vocês verem, ó Como é mais ou menos Então eu posso estar... Fiz a costina de coração Fiz a costina de fotos Como minha mãe é costureira Ela fez um negócio da cadeira Então, assim, gente Eu economizei demais, tá bom? E eu quero dar outras dicas pra vocês E eu vou dar essas dicas De como fazer Se vocês quiserem, tá bom? Aí vocês deixam nos comentários E eu faço pra vocês Agora eu vou deixar a foto Dos detalhes do meu noivado Eu não tenho os vídeos, tá, galera? Eu perdi os vídeos Mas aí eu ainda tenho as fotos E eu vou estar passando pra vocês E eu espero que vocês gostem, tá bom? E usem no de vocês Essas dicas Que eu acho que valem muito Me ajudou muito no meu, tá bom? Então é isso, galera Muito obrigada Beijos E fiquem ligadinhas Porque o próximo vídeo Já vai ser o vídeo Do meu casamento mesmo, tá certo? Um beijo E até o próximo Pra mim foi um presente Que desceu do céu Alguém especial Mais doce que o mel Que mudou o meu jeito de pensar Me deu mais um motivo Pra sonhar A felicidade Estava perto Mas eu nem notei Há muito tempo Já te amava Mas nem reparei Só agora Deus me despertou E me mostrou O amor Presente de Deus Um presente de Deus Eu sempre sou grato A Deus Por ter me dado Um presente de Deus Um presente de Deus Eu sempre sou grato A Deus Por ter me dado Pra mim foi um presente Que desceu do céu Alguém especial Mais doce que o mel Que mudou o meu jeito de pensar Me deu mais um motivo Pra sonhar A felicidade Estava perto Mas eu nem notei Há muito tempo Já te amava Mas nem reparei Só agora Deus me despertou E me mostrou O amor Presente de Deus Um presente de Deus Eu sempre sou grato A Deus Por ter me dado Um presente de Deus Um presente de Deus Eu sempre sou grato A Deus Por ter me dado Você Você Sempre sou grato A Deus Por ter me dado Você